olha o motorista que a gente encontrou aqui em Manacapuru rapaz fala alô galera olha para cá não fala não eu estou dirigindo pilotando avança por aqui eita olha capitão de areia capitão de areia e aí João olha rapaz segura 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 olha isso para o outro lado Vitão olha Ana Clara e aí olha olha que é isso cara show de bola segura assim segura bora bebê olha lá olha outra motorista agora sim balança para lá isso para cá Ana vai 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 gira mais mais eita quem é essa capitã desse barco é a Maclara segura segura para lá eita bora isso reto agora isso eita olha agora aí segura isso agora um pouquinho para cá um pouquinho bote um pouquinho bote um pouquinho bote um pouquinho eita que malo ah mas outro malão vai outro malão vente pra cá de ela mais um pouquinho aí depois depois depois